Fala rapaziada, estamos aqui para mais um desafio pra cara geral 3x2 Sem novidades Eu sou um cara que eu gosto de ser humilde E assim, nos comentários não vi nenhuma crítica ao meu futebol É só boleiro, achei que era o Ronaldinho, boleiro o Zidane Tá pagando os comentários Pode apagar os comentários Os caras falando que o Zidane está prejudicando o alemão É, isso é o Gui também Isso é o Gui ao vivo na verdade Então vamos lá galera, se inscreve aqui no canal, deixa o like Beleza, legal, vocês estão curtindo, estão compartilhando aí, se inscreve muito aqui no canal E agora vamos para o desafio surpresa Porque a gente está com o Copinho aqui para falar da KTO KTO Seguinte, aqui tem 9 desafios Beleza, que são desafios surpresas Então cara, vai ter desafio que vai precisar pontuar Vai ter desafio que de repente vai ter que ter um controle de bola Tem 1 minuto Às vezes vai ter 1 minuto para cumprir o desafio Então quem fizer mais pontos Quem conseguir cumprir as tarefas que estão aqui dentro Cada dupla vai pegar os desafios Quem pontuar mais no final vai sair com a vitória Fechou? Olha irmão, vamos empatar agora Bora Pode, pode, pode Pode, pode Pode Para cima Para cima Surpresa vai ser esse desigual Mas deixa o like aí Bora pra quadra Vamos lá papai, é nóis Galera, e lembrando, para quem quer adquirir as camisetas Mostra aí, ó Eu fui crack, meu empresário que era ruim Bem a cara do alemão, feia não fazer gol Ou podia chutar de qualquer jeito Quem corre a bola e tem aqui caricatura do boleiro Então tá aqui o link da loja Lá Conquista, é só você clicar, vai pro site pra garantir as camisetas do boleiro, beleza? Então clica aí e não perde tempo. Fala rapaziada, então vamos começar aqui o desafio, a gente trouxe um goleiro novo. Ele. Ismael. Nosso goleiro Ismael, que a dupla adversária reclamou do outro goleiro. Sem resenha. Que não defendia meus chutes. Mas sem resenha, vamos lá pra sortear a dupla do Didi e do Alemão. Vamos começar porque eles perderam, né? Vamos ver qual desafio vamos pegar aqui. Vamos ver. Ih, fechou. Fechou o gol, hein? Alemão, seguinte. Pênalti com três goleiros, aí. Então vai pro gol. Ismael, goleiro e Iniesta. E eu e o alemão vamos ter cinco cobranças. Vamos fazer os cinco gols, né? Não sei. Se bem que o gol vai tá bem fechado, hein? Tá bem fechado, hein? Agora nós vamos ver quem é quem, né? Boa sorte. Três goleiros. Boa sorte, boa sorte. Galera, só lembrando. Se eles fizer gol, é ponto deles. Se a gente defender, é ponto nosso. Fechou? Bora, primeira cobrança. Olha como tá fechado esse gol, hein? Mostra aí. Fácil. É. Boa intervenção. Não está fácil Agora vai, agora está fechado, tem um muro ali no gol É muito bom, mano, só no meio do gol, caralho Um golzinho, irmão, um golzinho Está chovendo aqui, então a gente tem que falar um pouco alto Os caras bateram colocado e tudo no meio do gol O que você me diz? Achava que ia fazer alguma coisa, além de fiasco Eu saí de casa para isso, cara É sério Então está 40 pontos para nós Toda pontuação aqui sempre vai valer 10 Então a gente arranca dos 40, porque a gente defendeu 4 E eles erraram 1 Então vamos para o próximo desafio Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde Se día